Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB lança mais um cartão de crédito, agora sem anuidade. Uma análise completa deste cartão Conect sem anuidade do BRB. Vale a pena, Leandro? Ele é um cartão competitivo ao mercado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Alta Renda Retro, Alta Renda Blog, Cartões de Crédito Alta Renda no Instagram, e Alta Renda Cartões no nosso TikTok. Essas são as nossas redes sociais e um prazer aí conhecê-los, vocês novos inscritos, novos membros 2023. Quer saber um pouco mais sobre o nosso canal? Aqui nesse vídeo eu apresento o nosso grande evento que aconteceu em 2022, em novembro, em meados de novembro, onde tivemos aí centenas de membros no nosso grande evento do nosso canal, seis anos, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Agora vamos falar um pouquinho desse novo cartão do BRB, Conect. Como vocês sabem, eu sou o maior canal de cartões de crédito do país e um dos maiores do mundo. E propriedade para falar de cartões e bancos, crédito e limite, vocês sabem. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o Conect do BRB. O cartão é emitido apenas pela bandeira Mastercard e ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação, além de você poder usá-los junto aos pagamentos por aproximação e as carteiras com as quais o BRB tem relacionamento. O limite mínimo neste cartão é de R$500, ou seja, não terá limite inferior a R$500, segundo o próprio BRB Car. O cartão tem essa cor aí que você chama Azul, bandeira Mastercard, e ele é Conect, ou seja, ele vem com tecnologia e conectando você ao mundo digital conforme o BRB vem crescendo aí. Você pode contratar nesta versão deste cartão até quatro cartões adicionais. Agora para que você entenda como que funciona então a versão para cashback deste cartão, como que você faz para poder ganhar o cashback máximo do cartão. Vamos à tabelinha então. Veja, para gastos de R$100 a R$1.999,99, você vai ganhar 0,50 de cashback. De R$2.000 a R$2.999,99, você vai ganhar 0,7 de cashback. De R$3.000 a R$4.999,99, você vai ganhar 0,9 de cashback. E para compras acima de R$5.000, você vai ganhar 1% de cashback. E ainda, a versão do cartão é a bandeira Mastercard Standard Internacional, ou seja, ele é um cartão, não é variante gold, nem plástico, nem black, mas é uma variante inicial da bandeira Mastercard, tá certo? E ele tem a função múltipla débito e crédito, ou só crédito para não correntista do banco, tá ok? Bem, vamos fazer agora uma análise desse cartão completa para vocês, tá bom? No grupo do Black Card Luxo, eu falei com o pessoal que essa versão seria a melhor versão para ter, para começar o relacionamento com o BRB. Como é por quê? Geralmente, eles vão te dar aí um cartão Platinum, Gold, Black, enfim, de que tenha noidade. Mas para começar o relacionamento, o gostoso é você ter uma conta, não pagar tarifas e taxas, e o quanto você puder economizar, seria interessante nesse momento, tá? E esse cartão, por não ter noidade nunca, ele não te cobra mensalidades e também gastos mensais, ele já te dá cashback, a partir de R$100,00 aí de gastos, você já tem cashback na conta, né? 0.50. E aí acontece, e aí com essa versão você consegue criar o relacionamento comprando, pagando em dia, usando o débito, usando o crédito, pagando a fatura em dia, contratando alguns produtos do banco. Então, imagina, você tem um cartão Visa Infinity, anuidade aí de R$60,00 por mês, e você economizar essa anuidade já criando o relacionamento com o BRB com esse cartão. E esses R$60,00 que você pagaria de anuidade e não voltaria para você, você faz um seguro residencial, por exemplo, um seguro de vida, um título de capitalização, né? E você já vai criando mais produtos com o banco e relacionamento com o banco e para você, ganhando um seguro residencial, né? Então, eu vejo por esse caminho ter um cartão como esse. Agora, vamos fazer uma análise dele com o Banco Original, por exemplo. O Banco Original, o Gold, ele pontua 0.4 de cashback, porém, tem regras. R$1.500 de gastos mensais para que você chegue a ganhar o 0.4 de cashback e tenha anuidade. Você não terá anuidade se você gastasse mais de R$2.000. Já no Platinum do Banco Original, você isentaria com gastos de R$4.000 mensal e o cashback do original é 0.5, no máximo que você conseguiria. E o Black do original é 1.2 e você também teria anuidade no segundo ano ou isentaria por gastos ou por investimentos. Só que o cashback no máximo do original é 1.2 no Black. Já esse cartão, ele pontua até 1% de cashback. Se você gastar R$5.000 ou mais, o seu poder de cashback é 1%. Se você gastar R$5.000 no Platinum do original é 0.5. R$5.000 no Gold é 0.4. Ou seja, o Connect do BRB é melhor que o Platinum e o Gold do Banco Original. Já na versão do Banco Inter, pontua 0.25 no Gold, que é pior ainda, 0.50 no Platinum no máximo. No entanto, não tem anuidade dos cartões do Inter. Já leva vantagem também. Para você aumentar mais 0.25 de cashback no Inter, você é obrigado a assinar o Inter Pass. E aí você pagaria a anualidade e teria mais 0.25 no Gold, no Platinum e no Black. Então, o Gold, você fazendo a assinatura, iria para 0.50. E o Platinum, 0.75. Ou seja, você é obrigado a pagar aquela mensalidade, que não volta para você, e teria esse percentual de cashback. Já o BRB, esse Connect, se você gastar R$5.000 por mês, é 1% de cashback e não tem mensalidade. Se você gastar R$2.000 a R$2.999, você teria um cashback maior que o do Inter, Gold e Platinum. Então, observe que o Connect já dilbou o Platinum e Gold do original e o Platinum e Gold do Inter. Já o Trig, para você ganhar 1.3 de cashback, suas compras é acima de R$12.000. Ou seja, anuidade do Trig, você não isenta. Tem que pagar lá R$12.000, R$13.99 todo mês. Ou seja, você não isenta o Trig. E o Trig é uma versão Gold. Ou seja, o Connect, se você gastar 1%, R$5.000 já te dá 1%. R$5.000 no Trig, você não ganha 1%. Então, também o Connect ruba o Trig. O C6 Bank, por exemplo, o Platinum e o Standard dele pontua 0.3 no débito e 0.5 no crédito. Se você quiser aumentar o poder de cashback, você é obrigado a assinar um plano acelerador. Ou no Platinum, se você gastar R$4.000 por mês, você elimina aquele plano do acelerador e teria aí 0.10 de cashback. Ou de pontos, você escolhe. Então, nesse momento, também o Connect tem mais vantagem, que é 1% sobre o valor de qualquer compra. É 1% sobre R$5.000 e também não tem anuidade. Então, teoricamente, o Connect te daria mais vantagem. Aí nós pegamos esses bancos digitais. O Next, o cartão Classic, não tem cashback. Ou seja, também bateria o Next. O Platinum do Next pontua 1.5, mas tem anuidade. Ou seja, para ficar livre da anuidade, tem que gastar R$5.000, por exemplo, para não pagar anuidade. Aí o Platinum do Next, se você gastar os 5, realmente vale a pena que a pontuação é melhor que o cashback. Então, nesse caso, ok. Aí depois tem os cartões com cashback de 1%, como o banco Nubank, Black, XP. Aí, nesse caso, eles ganhariam realmente porque o Black do Nubank se gastar R$5.000 e 100 anuidade e é um Black com mais benefício de 1% de cashback. A XP é a mesma coisa. Não tem anuidade, 1% de cashback em todas as compras e é um Visa Infinity. Então, é melhor que o Connect. Mas comparando dessa forma que eu fiz com vocês, em termos de pagar anuidade, não pagar e gastos mensais, o Connect, ele leva vantagem, tá certo? Então, tá aí para vocês o novo cartão do BRB, trazendo uma análise completa sobre este cartão para você. E você que está começando, já vale a pena ter um cartão como esse, sendo anuidade para criar o relacionamento. E ó, um cartão que é para correntista e não correntista do banco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Lucas da Silva, um grande abraço. Jonathan Rodrigues, um grande abraço. Ralph Smith, um grande abraço. Igor Reis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto